Aumentando seu conhecimento, para que servem os disjuntores? Os disjuntores são um dispositivo de segurança contra sobrecargas elétricas ou curtos circuitos, que tem a função de cortar a passagem de corrente elétrica, caso a intensidade da mesma seja excedida. Quando ocorre uma sobrecorrente provocada por uma sobrecarga ou um curto circuito, o disjuntor é desligado automaticamente. Ele também pode ser ligado manualmente para a realização de serviços de manutenção. Suas funções básicas compreendem Proteger os cabos contra sobrecarga e curtos circuitos Permitir o fluxo normal de corrente sem interrupções Garantir a segurança das instalações e dos usuários Disponível nos modelos monopolar, bipolar e tripolar Observamos no disjuntor termomagnético a fase de entrada e a fase de saída Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal, compartilhe esse vídeo Se não for inscrito, se inscreva Deixa aquele like para dar aquela força e obrigado Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.